E é a minha primeira aprovação de concurso. Foi o primeiro lugar no concurso do IFBA, que a senhora deu algumas aulas no seu curso e disponibilizou algumas de resolução de questões e de conteúdo também, que foram, assim, essenciais para a minha aprovação. Com tudo aquilo que a senhora fala nessas aulas, não apenas os estudos, mas a inteligência emocional, a inteligência de prova, as devisões, a resolução de questões, o cronograma de estudos, o hiperfoco que você tem que ter, a abrir mão de algumas coisas. E aí fui estudando, criei um cronograma de estudos, abdiquei de finais de semana e de sábado e domingo para assistir a aula, tomava um cafezinho e voltava já para assistir a aula, mas eu desenvolvi uma espécie de hiperfoco para poder conseguir compreender a gama maior, 90% de editar, para chegar na prova super preparada para fazer, porque foi muito alto boicote, assim, as outras vezes que eu bati na trada, é uma coisa que depende extremamente do seu esforço e da sua dedicação. Sair da inércia de não estar estudando e começar a estudar, porque, assim, eu gosto muito de estudar, mas quando você para, para voltar, você tem que ir na raça mesmo. A necessidade de sair da iniciativa privada. Eu sou formado de administração, tá? Eu trabalho na área, só que é muito difícil migrar de área em alguns aspectos. Por exemplo, eu me mudei de uma cidade do interior para a capital, Salvador. Aqui em Salvador, eu tive que lutar para conseguir um espaço. Aí tem, dentre todas as outras coisas, o racismo estrutural da nossa sociedade. E aí eu me vi acuado, assim, eu falei, o que é que eu vou fazer? Porque é muito difícil você conseguir, quando você consegue, é muito difícil você mudar de setor, por exemplo, ou crescer de cargo, porque essas coisas começam a te limitar. A expectativa de que, no serviço público, tudo vai ser fruto do meu esforço, se eu estudar, eu vou ter incentivo à qualificação, se eu não estudar, eu também não vou ter, se eu estudar, eu passo, se eu não estudar, eu não passo. Então, isso me abri os olhos para o que realmente eu quero trabalhar. Mesmo sendo formado em administração, o conhecimento que a gente tem de administração, de PGA, de gestão da qualidade, de planejamento estratégico, é diferente na faculdade, né? Porque você está estudando para aplicar em empresa diretamente, não para estudar para passar em troca. Aí eu entendi que eu precisava dominar os conhecimentos de minha administração de uma maneira que ficasse mais simples. e foi aí que eu descobri você e comecei a assistir suas aulas. Eu gostei muito da linguagem para estudantes e facilitado, e que você... Eu tive compreensão muito maior do que quando eu estava na faculdade, para você ter ideia de quão sua metodologia é boa mesmo. E eu entrei em contato para lhe dizer isso, porque é muito importante para a gente ter professores que realmente se importam. É extremamente importante para viver e para a prova em concurso também. Porque é uma soma de fatores, né? Você, às vezes, está bem preparado, mas está muito nervoso no dia da prova ou está inseguro com alguma coisa. E aí você tendo o equilíbrio, assim, de conhecimento, inteligência emocional e tudo aquilo que você diz nas suas aulas. Nossa, isso já te deixa muito à frente, assim, de concorrer no centro. Estou bem para o ministrado, que agora me motivei a fazer também, a partir dessa aprovação. Quero voltar a estudar de vez até onde eu consegui, porque eu acho que é o caminho mais rápido e fácil para as pessoas mais pobres, né? Mesmo do país, e que têm nível de conhecimento a partir das universidades e se perpetuar nesse caminho mesmo da educação. É um instituto de educação que também me motivou muito a trabalhar perto da educação, das coisas que eu acho que fazem sentido. E é isso. Eu diria que o objetivo dela tem que ser, o compromisso dela tem que ser com ela mesmo, acima de qualquer expectativa do outro com relação a isso. Porque já é muito difícil segurar as novas expectativas com relação aos novos objetivos, né? Então, acho que você tendo o foco e reconhecendo que é o que é importante para você e o que você tem que seguir e fazer, eu acho que todos que estão ao seu redor vão acabar ficando felizes com as suas conquistas. Não desista, mas tenha foco e tente sempre o próximo concurso que você achar que você vai conseguir. Porque é tentando o próximo, é não desistir, é tentando o próximo, não foi ele, vamos estar mais um pouquinho, vamos no próximo. No próximo, no próximo uma hora chega, porque o que é do homem, o bicho não come. o homem é o homem. ele será o homem que está fazendo, o homem. No forma uma perspectiva, ele também tem o homemtalka, o homem que tem um homem que está vendido?